Gente, olha o tamanho desse pacotão que chegou aqui pra mim, né? Olá, pessoal! Bem-vindo a mais um vídeo do canal Vida de Mãe e Filha! Pessoal, antes de começar esse vídeo, deixa muito like e não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal se você for novo por aqui, beleza, gente? E também de lá no Instagram nos acompanhar, ok? Gente, o vídeo de hoje, gente, é um vídeo que eu amo fazer aqui no canal, né? Por quê? Porque eu gosto, né, gente? E vocês sabem que eu sou a doida, a louca da comprinha, né? Comprinha aonde? Na Shein, gente! Olha o tamanho desse pacotão que chegou aqui pra mim, né? Como vocês sabem, o último vídeo que eu postei aí de comprinhas da Shein, né, aqui no canal foi comprinhas pras meninas, somente pras meninas. Agora, gente, chegou o meu pacote. Então, hoje eu vou estar gravando aqui sozinha. A Isabela não tá aqui porque a Isabela tá meio doentinha, gente, tá? Tá bem debilitada, ela pegou dengue, né, pra quem não sabe. Eu postei vídeo lá no canal, ela postou vídeo no canal dela. Tá bom, a Isabela tem um canal, tá, gente? Pra quem não sabe, muita gente não sabe, mas a Isabela tem um canal, vou deixar o link até aqui na descrição. Então, eu vim gravar aqui porque como só tem coisas pra mim, tem umas duas peças pra Sofia só, então... Então, se tivesse pra ela, né, não tem graça, né? Ela vinha aqui só pra me mostrar as minhas coisas, tipo, fazer invejinha nela. Mas ela fez inveja pra mim quando chegou pra ela, gente, tá? Então, agora é a minha vez. Então, a Isabela tá me assistindo, né? Então, eu vim aqui gravar pra vocês as comprinhas que chegou essa semana pra mim da Shein. Lembrando, eu tenho um cupom valendo 10% de desconto aí pra vocês, tá bom? Se vocês quiserem utilizar o meu cupom, vai estar passando aqui na telinha, gente. Usem a Buse, tá bom? Gente, é 10% de desconto na compra total. Gente, é maravilhoso, sério. Dá uma, tipo assim, uma diferença muito grande quando você vai fazer a comprinha na Shein que você utiliza o cupom, entendeu? Então, usem a Buse. Vai estar aqui na descrição todas as peças que eu mostrar aqui. E no final do vídeo, eu vou estar mostrando as peças no corpo, tá bom, gente? Então, não se preocupe que vocês aí precisam usar as peças aqui no corpo. Beleza, então, vamos lá pro vídeo, tá bom, gente? Gente, a primeira coisinha que eu mostrar... Eu tava muito ansiosa, ó. Ai, gente, pensa pra pessoa que ama a doida da Shein? Sou eu, então. Ai, gente, olha isso. Comprei mais uma bolsa. Faz tempo que eu não pedi a bolsa na Shein. Na Shein, então, resolvi pedir uma bolsa dessa vez. Olha só. Que linda. Eu quis pegar, assim, uma bolsinha neutra. Acho que eu peguei umas duas brancas na última vez. Então, eu resolvi pegar uma neutra que combina com tudo. Gente, eu sou dessas de comprar bolsa e combina com tudo. Não gosto de comprar uma bolsa que combina só com o tipo de roupa, não. Depois eu quero usar aquela bolsa e posso usar, porque, tipo assim... Eu uso também se eu quiser, né? Não tô nem se eu andar aqui nem arco-íris. Olha isso, gente. Aqui, ó. Gosto muito de bolsinha pra usar de lado, entendeu? Vou colocar de lado assim. Então, achei muito lindinha ela. É um tamanho bom, né? Eita! Meu Deus. Cabe o celular, todo dia aqui dentro. Então, essa é a primeira das minhas comprinhas. O próximo, gente, é essa blusinha aqui que eu achei muito linda. Vai estar passando aqui, tá? Mostrando pra vocês a fotinha lá do site. E no final do vídeo vocês vão ver as peças em mim, gente. Olha que blusinha linda, gente. E detalhe, isso aqui é bordado. Gente, isso é muito lindo. Eu achei super que eu fiz um lookzinho pra combinar com essa bolsinha. Ficou super linda, gente. Muito linda. Gente, meu tamanho lá na Shein, geralmente eu peço M, tá? Pra quem tem dúvida aí. Eu dei uma engordadinha, tá, gente? Gente, a próxima peça é essa saia que eu sempre quis comprar essa saia na Shein. Sempre, sempre. E eu falei, agora eu vou comprar. Sério, eu tenho que comprar essa saia, gente. Pra quem não sabe, eu sou evangélico, então eu uso muito saia, gente. E as saias jeans da Shein? Gente, sério, é uma das melhores. Eu amo as saias jeans da Shein, porque eu já comprei uma, tá? Gente, elas têm muito elastano. Isso aqui, ó, estica. Isso é maravilhoso, entendeu? Porque a pessoa aqui tá ganhando uns pezinhos. Então, tem uns jeans que não esticam. Então, é muito ruim. Mas elas esticam muito. Olha isso, gente. Isso é muito lindo. Eu creio que vocês já viram essa saia lá na Shein. Essas pelas aqui, ó, dá todo um charme. Gente, eu pedi pra mim, se não me engano, foi tamanho M também. Foi tamanho M. E coube certinho, gente. Maravilhoso. Eu sempre namorei essa saia no site da Shein. Sempre. O próximo é pra Sofia, gente. Eu pedi esse conjuntinho aqui pra Sofia. Não sei porquê, mas me deu uma doida ela só pra pegar só pra mim. Porque eu já tinha pegado pra elas, né? Mas me deu uma doida e acabei pegando também esse conjuntinho aqui, que eu achei super fofinho, gente. Olha isso. E ficou super certinho na Sofia, gente. Sério. Eu acho que tamanho, quatro anos. Lembrando que a Sofia tem três anos. Vai estar passando a fotinha dela aqui no site. E é muito gostosinho. Gente, é algodão isso aqui. Eu não entendo muito de nada, mas acho que é algodão. Não sei. Muito gostosinho. Ai, gente. Gente, a próxima... Gente, como vocês sabem, eu gosto muito de pegar kit. Kitzinha assim, entendeu? De blusas, que acho que compensa muito. E esse kit aqui que eu peguei, eu já peguei ele uma vez, só que eu peguei a branca e a verde. E agora eu peguei uma azul, só que aí não serviu em mim. Eu dei pra Isabela, que eu peguei P. E agora eu pedi tamanho L. Nossa, tamanho L, gente. Porque eu dei engordadinha. Gente, esse tecido aqui é maravilhoso, gente. Eu quero pedir todos os kits, sério. Então eu peguei essa azulzinha aqui, bebê, ó. E esta branquinha aqui, ó. A Isabela já queria a minha blusa, gente. Só que não serve não, porque essa aqui eu pedi tamanho L. É tipo um G, entendeu? Tamanho L. Muito linda, gente. Essa blusa aqui é maravilhosa. Muito gostosinha pra poder usar. A próxima peça também é um kit. Pra vocês verem. Eu amo pegar kit. É muito bom. Gente, vocês têm noção. É muito bom pegar kit, ó. É esse kit com três blusas. Eu vou estar passando aqui, ó. Fotinha. E ela é até aqui, gente. Essa golinha, ó. É até aqui, gente. Eu achava que, tipo assim... Nossa, eu acho que não vou gostar do tecido. Gente, esse tecido é maravilhoso. Eu não sei que tecido é esse. Ele imita um algodão. Ai, gente, não sei. Não é algodão, gente. É o tecido, mas é muito gostosinho. Muito maravilhoso. Eu perguei essa... Veio essa cor. Veio essa verdinha. Não tem nenhuma blusinha verdinha, ó. Esse verdinho aqui. E uma outra blusinha branca. Ai, gente. Eu achei muito, muito, muito gostosinho esse bando. E só assim, gente. Eu não posso ver kit lá na Shein. Que é o que eu pego. Isso é pra poder aproveitar, né, gente. Esse outro aqui é pra Sofia, tá? É outro conjuntinho. A Sofia tem um. Olha. Eu investi bastante em conjuntinho pra Sofia dessa vez. Porque a Sofia quase não tinha, gente. Assim, conjuntinho. Toda vez que eu ia fazer comprinha na Shein, eu acabava comprando muito vestido pra ela poder ir pra igreja. E tinha uma vez que a gente queria sair pra algum lugarzinho, no shopping, não tinha roupinha fresquinha, entendeu? Então, agora eu investi bastante. Agora eu não preciso mais comprar, não. Porque eu comprei demais, gente. Olha isso. Esse shortinho jeans. Mais shortinho jeans. Esse shortinho... Vem a continha nela. Serviu certinho. E é tamanho 100, né? Acho que é 2, 3 anos isso aqui. Ou 4, não sei. Tamanho 100. Mas deu certinho, gente. Esse shortinho jeans. Esse shortinho jeans. Meu Deus do céu, gente. A próxima peça, gente, é outra saia jeans também. Porque eu quase não peço, assim, roupa jeans, né, gente? Como vocês nunca me viram pedindo calça, né, gente, aqui na Shein. É que eu uso muito saia, gente, entendeu? Eu sou da... Pra quem não sabe, eu sou da Cine Bahia de Deus. A gente usa muito vestido saia. Então, eu... Gente, essa saia é maravilhosa. Olha que saia linda. Essa saia é muito linda. Essa saia combina com... Combina com sandalinha, né, social. Combina com tênisinho, gente. É muito linda. Vem esses bolsinhos aqui, ó. É bolso mesmo, tá, gente? E eu achei muito linda ela. Sério. E outra coisa, ó. Estica muito. E também pedi tamanho M, tá, gente? Eu pedi tamanho M pra mim. Ai, gente, eu sou louca da Shein. Só pode. Próxima peça é... Eu pedi dessa marca aqui, que vende lá dentro da Shein, que é uma peça premium, né, que fala. Lá as roupinhas são mais caras um pouco, mas, gente, a qualidade é séria. É um espetáculo. Gente, essa saia eu tô namorando, ó. Tô namorando, tô namorando. Pois bem, agora eu peguei ela. Peguei esse. Vocês acham que eu ia pegar. Gente, olha como ela vem. Ela vem toda, ó. Vem aqui com o cartão postal, né, lá. Moft. Acho que é Motif, assim que fala. E, ó, ela vem dentro desse saco de seda aqui, gente. É muito chiquetosa. Olha essa saia, Brasil. Ai, eu não aguento não, né? Eu não aguento não, né? Ó, gente, olha essa saia. Que linda. Não vai dar pra poder vocês irem lá tudo, mas olha isso. Linda. Vocês vão ver ela em mim, tá? No final do vídeo, gente. Olha, olha, olha o acabamento disso aqui, gente. Gente, uma saia dessa aqui não ficaria menos que 300 reais, não. Sério. Gente, isso é linda demais, Brasil. É muito linda. Olha, vem toda na etiquetinha lá da loja. Muito linda, gente. Muito linda de maravilhosa. E a última peça que, na verdade, eu comprei essa blusa, gente, pra usar com esta saia. Só que quando chegou, né, a expectativa vai ser aliada. Eu acho que não combinou muito com a saia, porque vocês podem perceber que a saia é bem... Eu não prestei atenção. Ela é bem, tipo assim, detalhista, entendeu? Tem muita coisinha nela, muita coisa chamativa. E a blusa também, ela é linda, de maravilhosa, essa blusa. Olha isso. Olha essa manga, gente. Se eu não vou ficar muito chique nessa blusa, olha isso. Olha essa gola aqui. Linda. Olha. Então, gente, ela é toda forrada, tá, gente? Muito linda essa blusa. Só que não combinou com a saia. Por quê, gente? Porque a blusa é bem chamativa, entendeu? Ela tem esses detalhes todos. Mas eu fiz uma combinação com essa saia que ficou linda e maravilhosa. E essa blusa eu usei com outra peça. Então, pessoal, acabou. Essa aqui foram as minhas... Nossa, gente, olha isso. Olha aqui. Muita coisa. Tá vindo mais coisa, tá, gente? Pelo amor de Deus. Tem que parar com isso. Então, pessoal, o que vocês acharam aí da minha comprinha? Lembrando, tem um cupom. O cupom vai estar aqui na descrição do vídeo. Vai estar passando aqui na tela, com certeza, tá bom? Lembrando, o link de todas as peças vai estar aqui na descrição. Então, se vocês gostaram, né, de algumas peças, pode ir lá, tá bom? Beleza? Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Um super beijo pra vocês e tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.